Canal Portal do Feiradão Quando eu chego, você vem me encontrar Me abraça e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me abraça e me chama pra dançar Vou abraçando você, vendo o seu jeito de olhar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vendo o seu jeito de olhar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Quando eu chego, você vem me encontrar Me abraça e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me abraça e me chama pra dançar Vou abraçando você, vendo o seu modo de olhar Dou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vendo o seu modo de olhar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar Vou mais um passo na frente, pra nós dois se agarrar O Beiradão Tudo Entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo Entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora Que a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar E agora Que a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo Entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo Entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora Canal Canal Portal do Beiradão Quero Quero Cantar pra toda a juventude Quero Cantar pra todos os meus amores Quero Cantar pra todas as crianças Quero Agradecer meus passos certos Se você não acredita em mim Sei que agora vai acreditar Eu canto, você dança Mas sei que todos vão gostar A moda agora é essa É dançar sem se agarrar Toda moda é boa Tem que logo acostumar E aí É dançar sem se agarrar Meu Deus É dançar sem se agarrar É dançar sem se agarrar E aí E aí Música Vem, venha comigo para onde eu for Eu te confesso, te darei amor Para de tudo que preciso for Vem, fica comigo, fica comigo Vem, que eu tenho muito amor pra dar Em qualquer canto, em qualquer lugar Tenho certeza que você vai gostar Mas fica comigo, fica comigo Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser sua Ou só pra te aquecer Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser sua Ou só pra te aquecer Vem, venha comigo para onde eu for Eu te confesso, te darei amor Para de tudo que preciso for Vem, fica comigo, fica comigo Vem, que eu tenho muito amor pra dar Em qualquer canto, em qualquer lugar Tenho certeza que você vai gostar Mas fica comigo, fica comigo Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser sua Ou só pra te aquecer Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser sua Ou só pra te aquecer Música Não venha me dizer Que até agora trabalhou Pois eu não acredito Esse papo me cansou Porque é só sexta-feira Que você demora assim Será que você está Saindo à toa por aí Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Se eu não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou lhe enganar Fico contando nos dedos As horas De voltar pra lhe amar Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou? Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou? Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Música Não venha me dizer Que até agora trabalhou Hoje eu não acredito Esse papo me cansou Porque é só sexta-feira Que você demora assim Será que você está Saindo à toa por aí Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Se eu não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou lhe enganar Fico contando nos dedos As horas De voltar pra lhe amar Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou? Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou? Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Música Canal Portal do Feiradão Quando a chuva desabou Minha viagem atrasou Mas de esperar eu não resisto Ela passa pra ver o meu amor Mesmo assim agora eu vou Mas que depressa te encontrar Se eu chegar lá não encontrei A garota dos meus sonhos Que me fez da chuva caminhar Pra casa triste eu voltarei Com a chuva nos meus olhos Com o meu rosto triste chorarei Mas se um dia eu encontrar E se a chuva não parar Vai ser lindo o nosso amor Vai ser lindo o nosso amor Vai ser lindo o nosso amor Mesmo assim agora eu vou Mas que depressa te encontrar Se eu chegar lá não encontrei A garota dos meus sonhos Que me fez da chuva caminhar Pra casa triste eu voltarei Com a chuva nos meus olhos Com o meu rosto triste chorarei Mas se um dia eu encontrar E se a chuva não parar Vai ser lindo o nosso amor Vai ser lindo o nosso amor Vai ser lindo o nosso amor Mesmo assim agora eu vou Mas que depressa te encontrar Se eu chegar lá não encontrei A garota dos meus sonhos Que me fez da chuva caminhar Que me fez da chuva caminhar Que me fez da chuva caminhar Que me fez da chuva caminhar